Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Lá todos os dias eu faço lives a partir das 9 horas, 9 e meia. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo aí. Tem lista de dicas para jogadores iniciantes e eu estou sempre atualizando essas dicas. Então se inscreva para você não perder nada. Então, eu vi que muitos jogadores não viram o vídeo que eu mostrei de dois updates ao mesmo tempo. Update de dezembro e update de janeiro. Então, para quem tem a curiosidade, eu vou mostrar aqui as imagens dos carros que vão chegar para a gente. Só os novos carros mesmo, porque tem carro reciclado para variar. O nome desse novo evento que a gente já está fazendo, inclusive eu já postei o primeiro desafio de verão no canal já. O nome dele é Forza Tom. É uma homenagem para a Ford. Então, a gente não vai ter carros novos da Ford, porém a gente vai ter desafios da Ford que vai dar carros para a gente de outras marcas. Na capa desse evento, a gente tem um MG6 X-Power, que é um carrinho semi-pista. Esse modelo não é de corrida. Deve ter algum alívio de potência, algumas melhorias ali para ter um desempenho melhor. É tipo um semi-pista. Tomara que esse carro seja bom. E por coincidência, nessa capa a gente tem um Runiga V2, que é um carro muito raro. E toda vez que eu vejo esse carro, você sabe a sensação que a gente fica. O primeiro desafio eu já postei no canal. A gente vai pegar um Renault Megane RS 250 2010. A gente tem o Renault Megane, se eu não me engano é o 2018. E chega esse modelo 2010. Ambos os carros eu não gostei do desempenho. Eu achei meio fraco. Nessa semana que a gente está agora, a gente vai ter o evento sazonal de outono, que vai dar um novo carro para a gente, que talvez pode ser um carro interessante nas corridas. Que é o Hashtag 20MGMG6, que é o mesmo modelo daquele MGX Power, só que essa aqui é uma versão de corrida mesmo. Vamos torcer para que esses carros sejam competitivos e não carros reciclados. Mas os carros de corridas que estão chegando para a gente, está tendo muita aderência e pouca potência. Tomara que seja diferente com esse modelo. No evento sazonal de inverno, a gente vai ter um Renault Clio. Um modelo semi-pista ano 2016, que é um carro reciclado. E no último evento desse update da Ford, a gente vai ter um Renault Clio 2010, que é um modelinho muito bom, muito apelão no FUZA Motorsport. No Horizon 4, a edição FUZA é excelente. Mas essa versão normal aqui no FUZA Horizon 5, eu acho que vai ser bom até no máximo classe B, ou então a classe A também, um FWD para quem gosta. E depois que a gente fez o evento sazonal de verão, o FUZA já começa a liberar para a gente algumas pistas do próximo update. E se você apertar o botão RB, você vai ver que lá no final desse update atual, que é da Ford, a gente tem pelo menos o título do novo update que vai chegar para a gente aí no dia 2 de fevereiro de 2023. O nome se chama Automotivo Japoneses. Já dá para a gente ver algumas novidades, como novos carros, colecionáveis, novos desafios e novos adereços. Eu não estou vendo aí nenhuma menção à expansão, tá? Então eu descarto a possibilidade de uma expansão, principalmente a expansão do Japão. Eu acho mais interessante lançar um novo FUZA no Japão. Então nesse mês de janeiro, no evento sazonal de primavera, que vai ser na quinta-feira, os desenvolvedores vão anunciar esse novo update, que é do automotivo japoneses. E como eu não estou vendo nenhuma menção aqui à expansão, provavelmente a expansão vai ficar para o mês de março. A gente até teve um update parecido, que foi um update em homenagem aos carros alemães, que chegou para a gente o 911 GT3 2021, a Mercedes AMG GT e chegou também o Audi RS4 2018 e outros carros também. Esse foi o update 8, lá no comecinho do jogo. E o Porsche GT3 2021 ainda é um carro muito raro aqui no FUZA. Pelo menos a gente tem certeza que nesse update do Japão, a gente vai ter o Nissan 400Z, que os desenvolvedores deram a pista desse carro para a gente lá no ano passado. Só que pelo que eu vi, elas são pistas que não tem uma data certa de lançamento. Então provavelmente esse carro deve chegar para a gente, faz mais sentido chegar a esse 400Z nesse update do Japão. Muitos estão dizendo que pode ser que venha o Toyota GR Yaris. Seria ótimo, é um carro muito bacana, muito bonito. Eu acho que esse carro ia ser apelão, tá? Mas eu acho que o Gran Turismo tem uma exclusividade com esse carro aí. O pessoal vai ficar muito chato se o Yaris não vier para a gente, porque a galera quer muito, tá pedindo muito no Discord e nos fóruns do Forza. Mas deixa aí nos comentários quais carros você acredita que vai chegar para a gente. Mano, imagina se chegar aquele monte de carro reciclado que já tem no Forza Horizon 4 e falar que é desse update, o pessoal vai ficar revoltado. Mas pelo menos o 400Z é certeza. Nesse update atual só chegaram dois carros novos, tá? Mas em updates anteriores já chegaram até cinco carros novos. Dia 26 de janeiro a gente vai saber o que vai chegar para a gente nesse update. E o tão aguardado Forza Motorsport, hein, mano? Na última entrevista, o desenvolvedor do Forza Motorsport, o diretor criativo Cris Eczaki, disse que a janela de lançamento dele está prevista na primavera desse ano, que é lá dos Estados Unidos, que se eu não me engano vai até o mês de junho. O Forza Horizon provavelmente não vai lançar a expansão no mês de fevereiro, então deve jogar para março. Pelo que eu estou vendo, as desenvolvedoras não estão nem aí se tiver algum certo atrito entre eles, né? Porque quando lançar o Forza Motorsport, o hype dos outros jogos de corrida vai baixar muito. Na última transmissão, os desenvolvedores estavam mostrando a pista, que é uma das pistas mais favoritas dos fãs do Forza Motorsport, que é a Maple Valley. É uma pista que eu gosto muito, é um clássico do Motorsport. Confirmaram para a gente aí o novo circuito de Spa e o circuito de Laguna Seca também. Vão continuar com a gente no Forza Motorsport. Pela primeira vez vai ter uma pista sul-africana no Forza Motorsport. E um novo circuito original de alta velocidade ambientado no Japão. Vai ser da hora, hein? Porque o Gran Turismo tem esses circuitos e eu acho que o Forza Motorsport estava faltando muito isso. E no Forza Motorsport 4 tinha alguns circuitos e até pistas de drift muito bacanas. Que eu tenho certeza que muita gente curtiu quando teve a oportunidade de jogar o Forza Motorsport 4. A gente vai ter clima dinâmico para todas as pistas. No Forza Motorsport 7 tem umas pistas que, por exemplo, não tem chuva. Foi utilizada aquela tecnologia de fotogrametria. E também foi utilizada a varredura de materiais em 3D, usando recursos avançados de renderização. Com base no feedback dos jogadores, o novo Forza Motorsport vai apresentar novos recursos, como o gerenciamento de pneu e combustível. A gente vai ter vários compostos de pneus também. A física do jogo teve uma melhoria de 48 vezes na fidelidade da simulação. O Forza Motorsport 7 a gente sabe que já é muito bom. Tanto é que durante as lives que eu faço na Twitch, 2 horas da manhã tem 22 jogadores na sala. Imagina esse novo Forza Motorsport com a melhoria de 48 vezes na fidelidade da física. Vai ser muito top, mano. Lembrando que se você quiser jogar o Forza Motorsport 7, que não vende mais na loja da Microsoft, lá na Global Cards ainda tem, tá? O link tá aí na descrição. Tá na promoção ainda. Pra quem gosta de automobilismo virtual, ainda mais a franquia Forza, versão digital que você pode jogar no Xbox ou no PC, vale muito a pena guardar ele, hein? Vai ser tipo Forza Horizon 2, Forza Horizon 1 algum dia. Eu acredito que lá no finalzinho desse mês, quando os desenvolvedores for anunciar o próximo update, os desenvolvedores do Forza Motorsport vão dizer pra gente se a janela de lançamento ainda está prevista até o mês de junho. Se lançar no mês de junho esse jogo, pra mim vai ser uma surpresa muito boa. Mas deixe aí nos comentários o que você acha. E se você vai jogar só o Forza Motorsport ou você vai revezar com Forza Horizon. Eu vou jogar os dois porque eu gosto muito de fazer os eventos sazonais do Forza Horizon e as corridas online do Forza Motorsport são ótimas. Quem tem o Forza Motorsport 7 sabe como é que é. Cara, e ontem no finalzinho da nossa transmissão ao vivo lá na Twitch, eu fiquei sabendo de um novo jogo de corrida e um simulador que pode ser que seja lançado esse ano, um tal de Hands Sports. É um simuladorzão que eu acredito que ele vai querer competir com o Assetto Costa Competizione. Pelo que eu andei pesquisando, ele é de uma desenvolvedora alemã, uma tal de Competition Company. Foi divulgado que ela está com a equipe de desenvolvimento composta de pilotos profissionais das categorias de jogos de corrida profissional mesmo. Tem estrategistas de corridas da vida real pra deixar o jogo mais imersivo, programadores e o pessoal também que é especializado em transmissão e organização de eventos de corridas profissionais. Esse jogo já está começando com a equipe muito forte. Eu fiquei sabendo que tem até desenvolvedores que saíram do iRacing e estão fazendo parte do desenvolvimento desse game. Sempre acontece isso, né? Esse game, se é que a gente pode chamar de game, porque o pessoal do simulador não gosta que chama de game, ele vai contar com a Unreal Engine, que é um motor gráfico da Epic Games, que é muito, muito bom. Só de estar utilizando essa tecnologia, os críticos estão confiantes de que, além da física, eles estão investindo muito na questão gráfica do jogo. A comunidade do automobilismo da gringa já está dizendo que esse game realmente está vindo para rivalizar com a Seto Costa Competizione, principalmente porque ele já chegou com a parceria da BMW, da Porsche GT3 e GT3R. Então é bem provável que esse game vai vir na categoria de GT mesmo, não vai ter carros normais que nem tem no Forza Motorsport, que nem tem, por exemplo, no Project Cars, que infelizmente faleceu. A desenvolvedora já confirmou que já tem uma parceria com a ESL, que é a organizadora desses eventos de esportes. Inclusive, eu já participei de um campeonato do Forza Motorsport da ESL, patrocinada pela Porsche. Inclusive, tem vídeo aí no canal. Pelo que eu entendi também, o jogo vai estar aberto para quem quer desenvolver mods para ele também e até para comercializar, mas por enquanto a gente não tem muita informação a respeito disso. Esse jogo também vai contar com o aplicativo móvel para você gerenciar o conteúdo digital dele ou até mesmo se cadastrar em alguma corrida. Vai ter um beta aberto na primavera desse ano de 2023 e por enquanto a gente não tem data de lançamento desse novo simulador. Mas fica ligado no canal, se eu ficar sabendo de mais informações, eu vou trazer aqui para você. Se gostou do conteúdo, deixa o like e manda um salve. Não esqueça, se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas para você, beleza? Se quiser correr com a gente, é só colar lá na Twitch. E se você quer se livrar do energético, link da Overclock está na descrição, beleza? Até o próximo vídeo. E se você quer se livrar do nosso canal.